Quais as opções de tratamento para a síndrome do intestino irritável? O tratamento para a síndrome do intestino irritável é feito com a combinação de remédios, alterações na alimentação e a diminuição dos níveis de estresse, que são orientados pelo gastroenterologista para aliviar os sintomas da pessoa afetada. A síndrome do intestino irritável é caracterizada por uma alteração no funcionamento do intestino que provoca sintomas como dor, inchaço abdominal, diarreia, prisão de ventre e presença de muco nas fezes. Não existe uma fórmula única para tratar esta síndrome, por isso a melhor forma de tratamento é orientada pelo médico a depender dos tipos e intensidade dos sintomas existentes em cada pessoa. Primeiro, tratamento com dieta. Normalmente, o tratamento para a síndrome do intestino irritável é iniciado de forma natural, isto é, fazendo alterações na alimentação como fazer refeições regulares em horários certos, como de 3 em 3 horas, por exemplo, evitar bebidas alcoólicas ou bebidas estimulantes, como café e energéticos, evitar alimentos com muita gordura ou açúcar, como manteiga, queijo ou embutidos, bolos ou bolachas. Beber pelo menos 2 litros de água por dia. Preferir comer carne branca e vegetais. Dar preferência a alimentos cozidos, grelhados ou refogados. Adotar uma dieta FODMAP, que consiste na retirada de alimentos que são absorvidos e sofrem fermentação pela flora intestinal, causando piora dos sintomas do intestino irritável, como cenoura, beterraba, maçã, manga, massas e mel. Além disso, alguns pacientes também podem ter de excluir outros alimentos, como leite e derivados da sua alimentação, caso haja algum tipo de intolerância e os sintomas piorem ou surjam após a sua ingestão. Segundo, tratamento medicamentoso. Os medicamentos para tratar a síndrome do intestino irritável são aconselhados principalmente em períodos de piora dos sintomas, como forma de aliviá-los. Assim, dependendo dos sintomas apresentados, o médico pode receitar remédios antipasmódicos, como a iocina ou escopolamina, para reduzir a dor e o desconforto abdominal, especialmente após comer. Remédios antidiarréicos, como a aloperamida, para evitar ou aliviar o surgimento de diarreia. Laxantes, como lactulose ou sulfato de magnésio, em casos de prisão de ventre para estimular o funcionamento do intestino. Antidepressivos ou ansiolíticos, como duloxetina ou amitripitilina, podem ser indicados caso os sintomas da síndrome estejam associados a quadro de depressão ou ansiedade. Alguns pacientes podem ainda apresentar sintomas devido ao desenvolvimento excessivo de bactérias no intestino, e por isso, o médico pode experimentar utilizar antibióticos, como a rifaximina, por exemplo, por pouco tempo para tentar reduzir a quantidade de bactérias no interior do intestino, aliviando os sintomas. Os probióticos também podem ajudar a regularizar a flora intestinal, e além disso, diversos outros medicamentos também têm sido testados e desenvolvidos para o alívio dos sintomas e combate deste transtorno. Terceiro, psicoterapia. Sintomas psicológicos estão presentes na maioria dos pacientes com síndrome do intestino irritável, Por isso, a terapia psicológica é uma importante forma de tratamento. Ela pode ser feita na forma psicoterapia tradicional ou de terapia cognitivo-comportamental, na qual o psicólogo ajuda a identificar as questões psicológicas que influenciam no surgimento dos sintomas e estimula o paciente a adaptar a resposta do organismo. Quarto, opções de tratamento alternativo. Além dos remédios recomendados pelo médico e das alterações na dieta, algumas terapias alternativas podem ajudar a completar o tratamento, principalmente como forma de reduzir o estresse, que é um grande desencadeador dos sintomas da doença. Dentre eles, são incluídas terapias de meditação, relaxamento, reflexologia e acupuntura. Além disso, o uso de algumas ervas medicinais, como a hortelã-pimenta, ajuda a reduzir as córregas abdominais, devido ao seu poder antipasmódico natural. No entanto, o uso dessas terapias não deve substituir a orientação do médico. Sinais de melhora Os sinais de melhora da síndrome do intestino irritável são o restabelecimento do trânsito intestinal e a redução do desconforto e dor abdominal após comer, por exemplo. Sinais de piora Os sinais de piora da síndrome do intestino irritável são mais frequentes quando o tratamento não é feito de forma adequada, quando há piora dos períodos de estresse ou os alimentos que agravam os sintomas não são evitados, produzindo diarreia, prisão de ventre, cansaço excessivo ou desidratação, por exemplo. Gostou das informações? Se você gostou ou curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde.